Fala aí pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aula aqui do canal E hoje eu trago um tutorial sobre Vegas Pro 15 Dos tempos que eu não faço tutorial de edição de vídeos aqui no canal E a galera sempre fica pedindo Então essa dica aqui vai valer para iniciantes aqui no YouTube Que querem começar a fazer seus primeiros vídeos, seus primeiros vlogs E eu vou fazer aqui agora uma edição bem básica Pra você que está começando Então estou aqui com o Vegas Pro aberto Ele não é mais Sony Vegas, é Vegas, só simplesmente Vegas Pro Porque ele foi vendido pela Sony E vamos lá A primeira coisa que você tem que fazer aqui, você que é um YouTuber iniciante É configurar o ambiente de trabalho aqui pra você Configurar o formato de arquivo que o YouTube exige Então aqui nessa parte nós temos aqui o Project Video Properties Basta clicar ali E aqui em Template você vai escolher aí o HDV 72030 Ou então o 108024p Eu gosto de fazer sempre nessa configuração aqui HDV 72030 Depois de escolher você pode clicar aqui Em Start all new projects with these settings Quer dizer o que? Que toda vez que você iniciar o projeto vai estar já nessa configuração Pois bem Aqui abaixo nós temos a timeline E é aqui que a gente vai inserir o vídeo que a gente quer editar Eu vou editar aqui esse vídeo No padrão de vlog Estilo PC Siqueira das antigas O pioneiro do YouTube Então eu tenho aqui um vídeo Que é esse daqui Basta eu clicar no vídeo Puxar e arrastar pra cá Igual eu tô fazendo aqui Eu clico no vídeo Arrasto E solto ele aqui Na timeline Ele vai perguntar Ele vai falar que a propriedade do vídeo é diferente da do vídeo Então você clica aqui em não E ele vai ignorar a propriedade do vídeo Então perceba só o que nós temos aqui Aqui eu posso aumentar isso aqui Pra eu visualizar melhor aqui A linha do tempo no áudio Então aqui na parte de baixo nós temos o áudio Na parte de cima nós temos o vídeo referente a esse áudio Então como que a gente edita um vlog? É bastante simples Aqui nessa agulha a gente posiciona Onde a gente quer na parte do vídeo Certo? E vamos supor que nessa parte aqui Daqui pra trás não me interessa Então o que eu faço? Eu dou um clique aqui E aperto a letra S Quando eu aperto a letra S Ele corta essa parte anterior aqui do vídeo Então basta eu clicar nele e deletar Essa outra parte que não restou aqui Eu posso puxar Ela lá pro início do vídeo Então aqui no começo Eu vou dar o play E vou assistindo ao vídeo E o que acontece? Eu vou clicar aqui Eu vou apertar no teclado a setinha pra cima Ele vai aumentar o zoom E aqui eu vou assistindo Nos momentos que chegar Onde eu não queira mais Por exemplo Vamos supor que daqui pra frente eu não queira Esse pedaço aqui eu não quero Basta eu clicar Aperto a letra S de novo Ele vai cortar o vídeo Depois eu clico aqui na frente Corto de novo Apago essa parte daqui E puxo aqui e puxo o vídeo pra trás Então quando ele estiver tocando aqui Ele simplesmente dá aquele corte seco Estilo PC se queira mesmo Então é assim que os grandes vogueiros fazem E aí eu vou no vídeo inteiro Fazendo esses cortes Aperto a letra S Se eu quiser também eu posso puxar Clicar aqui no comecinho E puxar pra direita Ele também diminui Eu vou lá e arrasto Se eu não quiser ficar arrastando sempre Basta eu clicar aqui embaixo Nessa opção de Auto Ripple Ripple Então é assim que a gente vai editando os vlogs Para o YouTube Ao final quando você terminar tudo Você vai precisar renderizar esse vídeo Pra você poder postar no YouTube Então o que acontece Basta a gente vir aqui em File Render As Vou escolher a pasta onde eu quero salvar esse vídeo Mas antes disso eu preciso escolher o formato Em qual extensão que eu vou exportar esse vídeo Então aqui do lado esquerdo aparece algumas pré-definições Alguns formatos Eu gosto de exportar para o Windows Media Video E colocar aqui em 6 megabits HD 720 Depois aqui embaixo em Browse Eu escolho qual é a pasta que eu quero salvar esse vídeo Dou um nome para o vídeo E depois eu clico aqui em Render Vai começar um processo aqui de renderização Esse tempo ele vai variar de acordo com o seu computador Certo? Ao final quando terminar basta você abrir a pasta O vídeo vai instalar renderizado E depois você vai lá e posta no YouTube Deixa eu cancelar aqui Voltar aqui para a tela Vamos imaginar que você queira colocar um texto Aqui na parte de cima Para deixar por exemplo Link Redes sociais O que a gente faz? Clique o botão direito aqui Na parte Essa parte preta aqui Botão direito E vem em Insert Video Track Ele vai inserir uma nova track aqui Na minha timeline Aqui eu vou clicar com o botão direito E inserir Insert Text Media Vai abrir uma caixinha Nessa caixinha eu vou lá E digito o texto que eu quiser Por exemplo Vou colocar aqui Arroba O Elton Tutoriais Que é o meu perfil lá no Instagram Vem aqui e formato o texto Da maneira que eu achar conveniente O tamanho da fonte que eu quiser Ok E aqui eu basta fechar essa caixinha Quando eu clicar aqui O texto vai aparecer lá na tela Para eu posicionar esse texto Eu vou dar um zoom aqui E apertar a seta para cima Clicar aqui Nesse ícone Que é o Event PanCrop E aqui eu vou posicionar o texto na tela Quando eu arrastar aqui Perceber que o texto ele mexe lá na tela Então eu vou deixar ali E pronto O texto está lá O vídeo vai rodar aqui E o texto aparece E ele vai ficar lá Até chegar aqui nessa parte Se eu quiser que o texto fique mais tempo Se eu clicar aqui Puxar mais para frente Ou mais para trás Para ele ficar menos tempo Aí é você que escolhe Tranquilo? Então Gente Essa é uma edição básica aqui Como eu falei De vlog Bem básica mesmo Mas para quem está começando Já é um bom início Faça os testes aí você Edite um vídeo que você gravou Dessa forma Em estilo vlog E vai postando Vai renderizando E vai vendo os resultados Eu vou trazer agora Toda semana uma dica aqui Sobre edição de vídeos E você vai acompanhando essa série E com o tempo Você vai melhorando a sua edição No Sony Vegas Se você tiver qualquer pergunta Sony Vegas não Vegas Se você tiver qualquer pergunta Deixa aqui nos comentários Que a gente vai respondendo Ou responda na mesma Ou então responda com um vídeo Ok Não deixe de se inscrever no canal E habilitar o sininho Para você receber as notificações De novos vídeos Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau